Esportes Olá Buenas noches Essa é a minha primeira vez fazendo uma live no Facebook Sempre faço no Instagram mas agora estou vendo que há um par de amigos aí entrando e, bom, esperar que todos estem aí fazendo parte de vivo e, bom, a ver o que acontece, não? Não Bom, hoje estou aqui representando Icarus, não? É um prazer muito grande ser parte desse equipe incrível que é o NEC Aerosport tenho muito orgulho de ser parte desse equipe de ser um Icarus atleta e, bom, é um prazer estar aqui com vocês com meus amigos do Brasil e da Sudamérica falando um pouco em português e, bom, estou aqui para falar um pouco da progressão de velames em geral dos velames de... bom, para mim principalmente de os velames de Icarus, não? que são os que que eu estou acostumbrado a usar e que mais me gusta seguramente. Mas, se vocês tiveram alguma pergunta, alguma consulta, alguma coisa, envia-me a ver como eu faço para olhar as perguntas, porque isso, como eu fiz na primeira vez, fazendo um vivo, em uma live em Facebook e, bom, estou acostumbrado a fazer lives com o meu equipo, com o Flyon, com o meu time, mas em Instagram, então isso é a minha primeira vez. Se algum de vocês pudesse enviar um hello, olá, que passa? Ah, bom, o Legend, não? Jackie Jensen. Obrigado, mano. Bom, agora já sei que vou olhar as perguntas aqui, que vem aqui como de Instagram aparecendo por aqui, não? Bom, se vocês tiverem perguntas me podem fazer, mas eu posso começar a falar um pouco de minha história com as canopias, não? Com as velas, com os velamentos, como... Olá, Piper, que passa, bro? Obrigado por seguirme uma vez mais aqui em Facebook e, bom, por seguirme por todas as lives que fizemos, não? Bom, eu vou começar contando um pouco de minha história. Obrigado, brother. Estamos juntos, Alex Brasil. Eu vou começar contando um pouco de minha história com as velas, com os velamentos, desde o princípio, não? Eu sou uma pessoa, pode ser que grande, não? Que grande, que pesado, que como me dizem, big guy e, bom, coisas como isso, não? Então, quando eu comecei a fazer meu curso de paracaídismo, eu liguei à escola onde fiz meu curso e, seguramente, me dão uma vela muito grande. Eu comecei voando com um velame que parecia um tandem, não? Um, um manta, como chamamos aqui em Brasil. Hi, Gregg, what's up, bro? Nice, nice, nice talk to you again. Miss you, bro. Então, me deram um manta, 288, 288, 288 pies e, assim, eu comecei a saltar de paracaídos, não? Eu fiz todo o meu curso com esse velame e, depois, me mudei para um pouco menor, 280, mas, bem, menor, não tão menor, mas um pouco menor. E, assim, eu passei por toda a progressão até hoje, não? Eu sempre falo para meus amigos que eu tive a oportunidade de voar todos os tamanhos de velames que é possível. Eu comecei com um 288, manta, depois cambiei para um estudante, 280, para um 260, 240, 220, 210, 190, 170, 150, 135, 120, 120, 120, 120, 107. Depois, cambiei para... Bueno, vou falar de toda a progressão, não? Eu falei um estudante, 280, um estudante, 260, um estudante, 240, um estudante, 220, um estudante, 210, e depois cambiei para um silhuete, 190. E, bom, minha progressão foi praticamente toda com os velames de PD, não? Porque eu vou contar a história de como eu comecei a voar os velames de Icarus. E, bom, CFC, muitos velames, muitos velames, brother. E, bom, eu fiz toda a minha progressão com os velames de PD. E, bom, eu fiz um silhuete, bom, eu fiz um sabre, depois tive a experiência com um velame que não é muito comum, não há muita gente volando com esses velames hoje, que são os velames de Parachute de France. E, bom, aí eu fiz um 100 e 150, um 130 e aí, eu fiz um Katana 135. Então, essa foi minha primeira vela de alta performance. E, nesse momento, um dos meus instrutores é um amigo que tendria muita experiência. me chamou, me chamaram, na verdade, dois ou três amigos, dois ou três instrutores me chamaram, e estavam preocupados porque eu estava saltando muito em primeiro ano de paracaidismo, eu fiz como 440 saltos, então eu venia em uma progressão, não posso dizer que rápida, mas como eu saltava muito parecia que estava sendo a progressão demasiado rápida, não? Então, quando eu comprei a minha primeira vela de alta performance, um Katana 135, esses instrutores me chamaram e me disseram algo que, bom, eu vou cargar por toda minha vida de paracaidismo, não? Me disseram que para que eu possa aprender a volar uma vela de verdade, eu teria que voar tudo o que seja possível com todas as velas, não? Então, eu teria que tirar tudo o que poderia de cada uma das velas para que, para que assim eu possa fazer uma progressão com segurança e para que eu possa ter uma performance com as velas. Então, resumidamente, eu teria que aprender a voar todos meus velas ou nunca ia saber voar com nenhuma das velas. E com a minha primeira vela de alta performance, que foi o Katana 135, eu fiz quase 500 saltos e depois cambiei para um Katana 120, que também aí eu fiz como 400 e pico saltos também e depois cambiei para um Katana 107, não? Com o Katana 107 eu não fiz tantos saltos porque já estava aí no limite de que, de o que poderia fazer com o Katana, não? A fábrica já não recomendava mais, volar com essa vela e aí me cambiei para um Velocity, não? E fiz um par de saltos, um tanto de saltos com um Velocity 96, cambiei para um Velocity 90, para um Velocity 94 e nesse momento, começaram a aparecer a máquina chamada Leia, como disse meu amigo Johnny, não? Ele é a vela mais rápida do mundo, o full power e a verdade é que eu concordo com isso, não? Eu adoro Leia e, e, bom, eu sou um... Eu vou fazer broma por isso, mas eu sou um Leia lover seguramente, não? Bom, nesse momento quando começou a aparecer o Valkyrie e Leia, eu acabei de comprar um Valkyrie porque estava fazendo toda a minha provisão por pedir. E eu fui o primeiro, eu acho que o primeiro brasileiro a voar um Valkyrie. Eu fiz como 200 saltos nessa vela, tive muitos problemas, tive problemas com o slider up, com as aperturas e, bom, eu não tive uma boa experiência com o Valkyrie, então eu tratei de escrever para pedir e ver o que passava, porque aí, nesse momento todo o mundo estava tendo problemas com os Valkyrie, e a verdade é que nunca me contestaram o e-mail, eu estava aí tentando saber o que poderia fazer, que talvez eu estivesse fazendo algo malo, mas eu não creia nisso na verdade, mas eu queria falar com a fábrica. Bom, nesse momento eu tive um problema, agora me lembrei, que foi, eu acho que foi a maior estupidez que eu fiz na minha carreira como paracaismo, né? Eu tive, bom, bom, nesse momento eu teria como dois mil e pico saltos e teria apenas uma emergência, né? Um caraway. E em sete dias eu tive duas emergências com o Valkyrie, um slider up, eu tratei de fazer o procedimento de emergência, eu desconectei e, bom, aterrissi na minha reserva como tinha que ser e cinco dias depois de ter a emergência eu tive um problema novamente com o Tension Knot e eu tive a pior experiência de minha carreira como paracaista, né? Eu tratei de fazer, de tomar a decisão mais estúpida, mais boluda de toda minha carreira. Eu creia que poderia aterrissar, com uma vela, com um wing e load de aproximadamente 3, 2.95, com um Tension Knot, né? Com uma emergência que claramente eu teria que desconectar. E, bom, a verdade é que eu, no princípio, eu mirei a vela com o Tension Knot e me parecia que teria controle, né? Não estava, ainda não estava rápida a vela e, e, bom, eu creia que poderia aterrissar e, 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 quando eu ia perdendo altitude e chegando mais perto do piso, a vela ia ganhando velocidade e, e, nesse momento, eu tive a segurança que havia me equivocado, que havia tomado a mala decisão e que isso me poderia custar muito caro. Eu estava seguro que me ia lastimar no piso e, e, bom, e não me desespero, mas, eu sabia que poderia acontecer algo. Eu chegava no piso demasiado rápido e peguei um golpe muito forte no piso, mas, por sorte, não tive nenhum problema, não me lastimou, nem nada. Mas, nesse momento, eu liguei no piso e quitei a vela do meu equipamento e pensei, bom, eu já não salto mais com isso. Nesse momento, eu tratei de enviar um e-mail para meu amigo Achila e disse que queria falar com os duenas de Icarus, com o time de Icarus, porque queria começar a voar as velas que me pareciam muito boas também, mas eu nunca teria uma experiência, nunca tive uma experiência de voar com as velas de Icarus, não? Bom, para minha surpresa, o dueiro do General Manager, The Boss, me enviou um e-mail e me disse que podemos falar por Skype em 30 minutos, não? Para mim isso foi uma grande surpresa porque, mira, eu tive toda minha carreira de paracaidismo, muitas competências, muitas coisas com as velas de Icarus. E, mesmo que eu seja um bom customer, um bom cliente, um bom atleta, não vou responder meu e-mail, mesmo que teria um problema muito sério aí, não? Bom, eu liguei a eles no Skype, tivemos uma charla aí, eu estava ligando no gymnasio e, bom, eu frenei tudo o que eu ia fazer aí para falar com eles, e, bom, para minha surpresa, me recebeu muito bem, e eu lhe disse que queria começar a voar as velas de Icarus e lhe disse, bom, eu tive um par de problemas aqui com as velas que estava voando, eu, bom, eu sinto muito por isso, mas a verdade é que não quero mais voar com as velas de Icarus, não? Então, queria começar a voar, me encantaria comprar um Leia, queria fazer uma parceria com vocês, mas eu lhe disse algo que talvez não deveria, mas eu não acredito que tenha mudado nada em nossa relação, porque eles já teriam a ideia, a intenção de trabalhar com nós aqui em Flight Factory, e nesse momento nós somos todos parte do equipe de Flight Factory, não? E, bom, Flight Factory segue como uma das maiores escolas de Free Fly de todo o mundo, está em meu coração, eu sigo sendo parte de Flight Factory, mas nesse momento ainda não existia o equipe de Flight Factory, não? onde fazemos parte hoje, que temos um grande equipe também, mas... então, me respondeu a Chila, fizemos um call e eu lhe disse, olha, mesmo que você não me ajuda com nada, eu vou comprar um Leia porque estou decidido que quero começar a voar com as velas de Icarus. E, bom, assim terminamos nossa chamada, e um par de dias me respondeu novamente, me ofereceram um pequeno desconto para começar nossa parceria e já se vão quatro mil e pico saltos volando os velas de Icarus, não? Hoje eu posso dizer, seguramente, que me encanta voar com as velas de Icarus, porque, bom, para mim é uma coisa muito importante, não? Eu não posso enganar os alunos, as pessoas que me buscam me pedindo informações, porque no paracaismo nós somos todos amigos, então eu estaria enganando... Eu não posso enganar a ninguém, mas especialmente no paracaismo estaria enganando meus amigos, então eu sempre falo isso para as pessoas, não? A verdade é que Icarus me pode oferecer a condição de oferecer toda uma progressão, desde o estudo até a mais alta performance para meus alunos, para meus amigos ou para qualquer pessoa que seja que esteja buscando fazer uma progressão, Então, se você está fazendo o curso de paracaismo, vai ocupar os velas de Estudas e, enquanto vai alquilar ou comprar seu primeiro equipamento, pode começar a voar um safari 3, que é uma vela nova, tem como três ou quatro anos, que está no mercado, que é o que eu recomendo a todas as pessoas quando estão comprando seu primeiro equipamento, é uma vela que abre muito bem, que voa muito bem, que é muito dócil para manejar, vai poder fazer uma progressão, para um vela de alta performance, tem como uma muito boa opção, o Crossfire 3, que também tem como três ou quatro anos, ou seja, são todos velas novas, que foram todos criados por meu amigo, meu ídolo Julien Piuma, que é o genio por trás dos bastidores, muita gente não conhece ele, mas essa é a pessoa que ajudou com que mudasse toda a história, em minha opinião, de Icarus, então, desde que começou, não me lembro da palavra em espanhol, mas em português seria desenhar, fazer, bom, vou improvisar, fazer os velames de Icarus mudou toda a história dos velames, então, por exemplo, eu tenho como mil saltos de Katana, mas essa não é uma vela que eu recomendo a nenhum dos meus amigos, é uma vela de alta performance, mas as pessoas creem que desenhar pode ser gracia real, desenhar, mas há outra palavra também, ajuda, meus irmãos, mas eu tenho meus saltos, mas o problema é que as pessoas creem que o Katana seja uma vela intermediária, uma vela para fazer uma progressão para alta performance, mas a verdade é que o Katana é uma vela de alta performance, voa como um cross-bracet, mas não é um cross-bracet, então se você se equivocou com o momento de fazer o último giro, se fizer um giro baixo, uma curva baixa, vai custar demasiado caro, porque o flare não é bom, não tem uma boa recuperação, então eu não recomendo essa vela para nenhum amigo, mesmo que eu tenha meus saltos, então eu tenho muita experiência para dizer, e hoje temos disponível o Crossfire 3 para fazer uma progressão para uma alta performance, e aí temos praticamente o brand-new JFX 2, que é incrível a vela também, é... Bom, em minha opinião, essa era a vela que faltava para que você possa ter uma boa progressão antes de chegar à Machine Layer, de Layer Power, então faltava isso na linha de progressão de Icarus, e... Bom, acho que há dois anos, eles introduziram o JFX 2 no mercado, e hoje, em minha opinião, temos toda uma progressão, então você voa um estudante... Perdão, pode voar um estudante Icarus, ou o que seja que tenha em sua escola, aí vai ter a opção de voar um Safari 3... um Crossfire 3, vai voar um JFX 2, e depois de muitos saltos aí, isso também, eu não quero falar em quantidades altas, porque... Porque isso vai de cada um, eu acho que o melhor seja a minha opinião pessoal de Paulo Pires, que seja seguir as recomendações, recomendações da fábrica e a orientação do seu instrutor, ou da pessoa que você confia, que pode guiar, que pode ajudar, que pode dar as informações, isso também é algo muito particular dos paracaidistas, não? Eu, eu, muitas vezes... A gente me busca, me procura para que... para que eu... para que eu... 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 dando minha opinião sobre a progressão de Vellame, mas muitas vezes essas pessoas já ligam com uma ideia na cabeça, que ninguém pode tirar a ideia de sua cabeça, então... minha recomendação é... seguir... seguir as recomendações da fábrica... do Vellame que você está buscando... se vai buscar uma pessoa de sua confiança, seu instrutor, ou um amigo, ou um paracaidista com muita experiência, para buscar informações que este com a cabeça aberta para escutar e seguir o que a pessoa está dizendo, porque... muitas vezes a pessoa vem e diz... eu queria mudar a minha vela e estava pensando em mudar para essa ou para outra, mas que você me recomenda... e eu vou dar minha opinião, mas a verdade é que a pessoa já tem... sabe... já está com a opinião cerrada, não vai escutar, não vai mudar... e... 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 me vai fazer... me vai fazer perder meu tempo porque eu vou falar o que realmente eu creio, mas não vai mudar... não vai mudar sua decisão porque ela já tem isso feito... então... eu recomendo que... que siga a recomendação da fábrica e que busque uma pessoa de sua confiança, mas que escute o que isso está dizendo, não? Uma coisa muito comum, principalmente aqui em Sudamérica, que eu vejo muito, por muitas partes, é que muita gente compra uma vela por uma questão de oportunidade. Por exemplo, eu uma vez me fui a Manaus fazer um curso de pilotagem de velames, e no princípio do curso eu perguntava a gente, não? Olha, quantos de vocês têm velas de alta performance, não? Então, dois ou três levantaram a mão e, bom, eu, 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 ok, e os outros, que vela têm? Ah, bom, eu vou um katana, um katana, um katana, um katana, um katana. Bom, bom, stop, stop, começamos novamente. Eu vou perguntar novamente e todos me vão dizer que voam velas de alta performance, não? Bom, isso há muitos anos. Nesse momento, ainda não existia o Crossfire 3. E muita gente voava katana nesse momento. Bom, começaram novamente, levantaram as mãos, todos, bom, todos volamos velas de alta performance. Ok, agora vou perguntar, qual foi a clave para que você escolhísse essa vela para comprar? Não, para comprar. Bom, eu estava aí e apareceu uma pessoa oferecendo o katana por um muito bom preço, e, bom, que tamanho de katana você comprou? Ah, bom, eu comprei um katana 120. Hmm, um katana 120. E qual é a vela que eu teria antes? Ah, eu teria um Safari 150 ou um Sabre 150. Você mudou de Safari 150 ou Crossfire 150 a um katana 120, porque teve uma oportunidade de negócio, porque compraste uma vela por um muito bom preço. Por isso, bom, quanto vale a tua vida? Não, é um muito bom preço o que vale a tua vida, é o que me está dizendo, não? Porque isso, eu acho que seja o pior argumento que você poderia ter para escolher a vela que queres mudar, não? Então, não há nenhum critério aí para fazer esse cambio. E, desafortunadamente, eu tive a oportunidade de olhar muitos acidentes, alguns fatais, outros que a pessoa se lastimou muito por tomar esses tipos de decisões, não? Então, não acho que isso seja um argumento para mudar a vela que tem. Então, o que realmente recomendo, vou, vou repetir, que siga as recomendações das fábricas, que busque uma pessoa de sua confiança, e que aí vai, 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 vai ter as informações que necessitas para, para fazer sua progressão de vela. Eu também estou sempre disponível aos amigos que, que tenho algumas, algumas dúvidas ou o que seja, me podem chamar, e, já sabem, estou aí nos principais grupos da América, como o Space Invaders, como o Vertical Training, e, 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 e... interrompi minha trajetória, volvendo a minha trajetória como com a provisão de Belames, eu interrompi minha trajetória com Pedir e comecei com minha história com Icarus, comprei minha primeira Leia 84, bom, eu sigo voando uma Leia 84, já tive como cinco ou seis, não sei, mas eu sigo voando e hoje eu tenho um Petra 72 que minha ideia foi comprar isso para fazer XRW e aqui para os que não sabem o que é isso, é o piloto de Belames voando com os wingsuits, então eu comprei isso para fazer XRW e também para competir, não para ser parte de, para ser as competências, pero desafortunadamente aqui no Brasil e em Sudamérica, há um par de anos que já não temos mais competências, estamos falando novamente com um par de pessoas aí que têm ganas de fazer uma competência, de fazer uma, não creio que esse ano, porque aí tendremos o problema de pandemia e e, bom, tudo o que aconteceu com todo o mundo, mas que seja o princípio do próximo ano estamos pensando em fazer uma competência para atrair os amigos sudamericanos, como aconteceu muitas vezes aqui no Brasil, nós tivemos a oportunidade de receber nossos amigos de Chile, de Argentina, de Paraguai, de Colombia, nenhum piloto de Belames, mas de Chile, de Argentina e de Paraguai, muitos amigos estivemos aqui no Brasil para, para, para competência. Bom, um grande amigo acaba de me fazer uma, uma muito boa pergunta, não? Se eu recomendo que a gente faça cursos de pilotagem de Belames, seguramente. Obrigado por, por, por acordar isso Gabi, porque eu fiz muitos cursos de pilotagem de Belames, muitos, eu comecei com, 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 com as velas, mentre estava fazendo minha progressão, eu acho que meu primeiro curso de pilotagem de Belames eu fiz com, com meu Belames, não me lembro, 6090 ou 170, mas por aí. Quando eu mudei de, de vela, eu fiz um, um mais. Quando eu mudei para o primeiro Belames de alta performance, eu fiz como dois cursos de pilotagem de Belames e quando eu comecei a voar com, com o Cross Brace, meu primeiro Velocity, eu fiz um mais e quando eu mudei para, para o Belames que, que eu voo até hoje, não, eu fiz como dois cursos mais. Os últimos dois, eu fiz com os dois multicampeões, Nick Betts e Kurt Bartolomeu, e aí eu acho que pode ser que, que, onde eu aprendi a manejar Belames de alta performance, mas eu não recomendo os cursos de pilotagem de Belames, só para, para, para que você aprenda a pilotar Belames de alta performance. Eu recomendo, na realidade, o curso de pilotagem de Belames para que você aprenda a pilotar a vela que tenha em qualquer momento de sua carreira como paracaísta, porque o mais importante de tudo, quando você está debaixo de uma vela, é aterrissar com segurança, aterrissar bem, aterrissar suave, aterrissar de uma maneira que, que te permita estar listo para o próximo salto em 15 ou 20 minutos. Isso é o mais importante. Então, eu recomendo, desde que, que você compre seu primeiro equipamento, que já este voando com seu equipamento, que faça, não sei, um par de saltos para acostumbrar, acostumbrarse com, com sua primeira vela. E, nesse momento, começar a fazer seus cursos de pilotagem de Belames para que aprenda primeiramente a, 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 a tener precisão, por exemplo, não? Eu recomendo que você tenha um ponto fixo, 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 fixo na dropzone e pense, não? Eu quero aterrissar lá, aí, onde, onde quero aterrissar. Não importa o que vai passar com o vento, se vai estar, o vento de front, o vento de downwind, o vento de travess, não importa como, como seja, que você tenha um ponto na dropzone onde você saltar e pense, bom, aqui quero aterrissar. Bom, primeiro eu aterrissar um pouco lejos, um pouco adelante. Bom, então, que vou fazer? Vou começar a fazer minha curva, minha curva, me giro um pouco mais atrás. Bom, agora me quedo um pouco antes, então, eu vou um pouco mais adelante até que tenha aterrissar onde quer, por, por, pelo menos dez saltos seguidos. Aí vai poder dizer que, que é um paracaísta preciso. Por que isso é demasiado importante? Porque, eh, mientras está aterrissando em seu dropzone, não vai passar nada, se ficar um pouco longe do ponto fixo que, que aí, aí metido aí na dropzone. Mas, o momento que tiver que aterrissar afuera da zona, se estiver fazendo esses tipos de treinamento, te vai ajudar demasiado seguro. Por que? Pode ser que passe coisas como há passado. Temos muitos vídeos boníssimos aí em, 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 na internet mostrando quanto faz falta treinamento precisão com sua vela dentro da dropzone. En o momento que este aterrissando afuera, isso vai ajudar seguramente demasiado. Não somente para que, que aterrissar bem, mas para que este tranquilo, que mire onde quer aterrissar e para que sepa que, bueno, eu já pratico isso muito em meu dropzone e tenho seguramente a capacidade de aterrissar aí, não importa o tamanho do espaço que tenha para aterrissar. Então isso me ajudou demasiado. Eu tenho, não sei, como sete ou oito cursos de pilotagem de vela, não? Então, por exemplo, a pessoa que me ajudou com essa pergunta, Gabi é um dos paracaídistas mais experientes da Sudamérica e seguramente na Argentina pode ajudar a qualquer, bom, em todo o mundo, mas Gabi vive na Argentina e agora vai estar abrindo o Centro Nacional de Paracaídismo na Argentina, Scarabi Mercedes e seguramente aí quando se segue esse problema da pandemia vai poder ajudar todos os paracaídistas da Argentina ou da Sudamérica ou onde seja com isso. Mas também temos muitas outras pessoas que são extremamente capacitadas para fazer os cursos de pilotagem de vela, não? Aqui, aqui em Brasil temos quatro ou cinco pessoas que fazem esses cursos. Na Argentina também temos outros como Javi. em Paraguai, temos aí também outros. Bom, em toda a Sudamérica, acho que temos alguém aí que tem, temos os Darman Brothers aí também na Argentina, que estão fazendo muito bons cursos de pilotagem de vela, junto com o Equipe Alter Ego. Bom, aqui no Brasil também temos muita gente boa que está capacitada para fazer isso. Então, sim, eu recomendo muito que eu vou fazer um curso de pilotagem de vela, não? Felipe Carvalho, vou falar em português porque é um brasileiro perguntando, não? Dá, meu brother, qual pergunta que você tem para fazer sobre XRW ou XRW? enviá-me. Bom, isso é algo que eu comecei a fazer recém, desde que comprei meu Petra, algo que, que de verdade agora me encanta demasiado, não? Então, eu sempre que tenho a oportunidade, eu faço um par de saltos aí com isso e, bom, me encanta. Catalina, Cata, que passa, Cachita? Tudo bem aí em Chile? Em Chile, não. Agora não sei se você está em Chile ou nos Estados Unidos, não? Bom, se eu provei o JFX 2, fiz somente um salto. Então, eu não posso dizer que tenho experiência com essa vela, mas me encantou. Tem uma potência como, como, quase como de um Leia, mas tem os estabilizadores. Então, para gente que, eu creio, não? Que para a gente que está começando a fazer freestyle e essas coisas, estaria bueníssimo. E para qualquer pessoa que quer fazer sub, não? Porque a vela me pareceu muito, muito, muito boa. Tem muito power, tem muito flair. As bandas traseiras funcionam muito bem. Então, está bueníssima. Bom, segue nos Estados Unidos, não? Está muito mal a vida aí em América, voando em Jilândia com toda a banda chilena. E um abraço e um saludo a todos os chilenos de Chile e os chilenos que sigam nos Estados Unidos. Não tenho muitos amigos aí em Chile. E... Meu amigo FC me enviou uma pergunta. E, bom, qualquer um que queira pode enviar perguntas, por favor, não? Eu já falei demais de minha história e de tudo. Mas Felipe Carvalho está me perguntando qual o processo que eu estabeleço para ecualizar os voos em XRW? E como é... E como é aterrissar um velame como o Petra, que é o Ferrari dos velames de alta performance, com um de 3.4. Bom, muito boa pergunta. E eu vou começar a responder a sua pergunta de trás para adelante, não? É... Bom, eu tive a experiência há um mês aproximadamente de... de... de aterrissar a minha Petra em Skydave Cerrado, não? Que é uma dropzone que está a 3.700 pies de altura com um wing load de 3.45. e... 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 que... que eu estava aí... muito preocupado com... com esse aterrissagem, não? Não estava aí tranquilo. Não pode ser que... que estava tranquilo para aterrissar a 3.700 pés com um wing load de 3.45. Então, eu tratei de... de... de fazer um giro muito, muito conservador, um giro muito tranquilo, para que não tenha... para não ter muito power no aterrissagem. Mas a verdade que imagina que há 3.700 pés com 3.4. não pode ser que fosse um aterrissagem tranquilo, não? Mas... totalmente... controlada e... 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 essa vela tem... tantos recursos... te oferece tantas oportunidades de fazer as coisas que, aunque esteja rápido, muito rápido, eu tive todo o controle para fazer o aterrissagem tranquilo, e cheguei ao piso rápido, mas super controlado, teve muito flair e, bom, o aterrissagem muito melhor do que eu imaginava. Estava muito preocupado, mas não teve problema. Bom, em Boituba estou com 2.200 pés, já estou acostumbrado a saltar, e aí quando vengo com o wing load de 3.4, eu trato de fazer o giro que eu faço com a Mieleia, e aí tem que ligar super rápido no piso, e a diversão está garantizada seguramente, não? Bom, como é o processo para equalizar o voo dos velames com as alas de wing suit? Bom, temos as recomendações que os mais experientes me passaram, que um bom wing load para fazer a XRW começa com 3.3, não? Então, eu vejo muita gente ocupando 3.6, 3.55, mas a verdade é que eu me senti muito cómodo com 3.4, com 3.4, 3.4 e pico, me senti muito bem. Eu tive a oportunidade de voar com outras alas como o AKT do Fluid Wings e o Air Wolf 2 do Fluid Wings também, e me pareceu, isso é minha opinião, que o Petra voa mais fácil com o wing load de 3.4, com as alas de wing suit que os velames de Fluid Wings, pelo menos com esses, pelo menos com esse wing load e com a experiência que tivemos. Eu, na verdade, os saltos que fiz com as alas, me senti super cómodo em quase todos os saltos que fizemos, fizemos docks, fizemos grips, não? Então, eu posso dizer que os saltos foram um êxito e os fizemos muito tranquilo. E, bom, eu saltei com bons pilotos de wing suit, então isso ajuda demais também. E para ajustar o voo, o piloto de Vellame sai antes, abre sua paraqueles e aí temos um contagem para que as alas de wing suit puedan sair do avião e chegar aí, voando tranquilamente ao piloto de Vellame. Então, não é algo assim que eu posso dizer muito bom, como isso é difícil, mas é perigoso e tem que ter muito cuidado. No último que fizemos, um dos pilotos de wing suit foi demais demais e tratou de fazer uma burrinha incrível nas velas carregadas com 3.4. Então, bom, não foi uma experiência agradável, eu posso dizer, mas é parte do joguete e tem que estar preparado, não? Bom, aqui eu tenho... Bom, o José Vélez está me enviando um saludo, obrigado, obrigado, obrigado a vocês também. Estão me dizendo que é muito interessante o direto, então, obrigado. E meu amigo Victor Terán está fazendo... Olá, meu irmão, felicidade por a charla. Quanto peso de altura se perde com uma vela de Icarus? Bom, irmão, fazendo 360, está me perguntando uma vela, eu acho que seja 150 e um giro de 360. Bom, isso vai depender muito de uma série de fatores. Por exemplo, se você tem uma vela de 150, mas tem como 70 kg, e eu tenho uma vela de 150, mas eu tenho como 86 kg. Então, o nosso angle load não é o mesmo. Isso eu acho que seja o primeiro fator para avaliar. E aí você tem outros fatores demasiado importantes, como, por exemplo, a altitude onde está a drop zone, o vento, como está o vento, se tem vento de cola, se tem vento de front, como está o vento, se tem alguma turbulência em sua drop zone. Então, tem muitos fatores que vão mudar. Então, essa não é uma pergunta que eu te posso contestar com precisão. Então, tem também a questão de qual é o velame de Icarus. Então, você pode estar voando um crossfire, você pode estar voando um safari. Então, tem muitas coisas que podem mudar aí, que não te posso contestar essa pergunta com precisão. Então, o que eu recomendo é que você, com a vela que tenha, que comece a fazer os giros de 360 em sua drop zone, que o faça pensando em fazer pelo menos 200 pés abaixo do que você imagina que vai ser uma boa altura. A verdade é que eu te recomendo fazer ela enquanto está abaixo dos mil pés para que você possa avaliar quanto está perdendo de altura, de altitude com o giro que está fazendo. Então, você pode olhar para que você possa avaliar quanto está perdendo. Me escreveu um amigo aqui, mas me está enviando perguntas no WhatsApp e não posso sair, senão eu vou retirar a live e acho que os amigos que estão seguindo não vão estar muito contentos. Então, você tem que enviar a pergunta aqui no Facebook. Então, eu te recomendo, Vitor, que o faça alto, abaixo dos mil pés, comece a fazer mais perto do piso, mas põe pelo menos 200 pés abaixo do que você imagina que vai ser bom. E aí vai fazendo os ajustes, brother. Acorda sempre que fazer um giro de 360, você pode fazer rápido, você pode fazer lento, você pode fazer progresso. E isso também vai mudar muito quanto vai perder de altitude. Estar sempre atento, mirando quanto está perdendo, acompanhando os altímetros para saber o que está passando. Isso se pode aplicar para todos os pilotos, para os pilotos que estão fazendo alta performance ou para os que estão apenas começando a fazer os giros, não importa. A recomendação é começar a fazer os altos, muito altos e ir abaixando a altura, colocando uma margem de segurança e experimentando e ver o que passa com a vela. E eu acho que é isso. Temos outra pergunta aqui de Catalina que eu prefiro fazer curvas fazendo flare. O que são ancas? Essa palavra eu não conheço. Ajuda, Mikata. Que ancas seriam com o harness, eu acho, não? Ajuda a mim me dizendo que sim ou que não, mas ancas eu acho que é o harness, não? Bom, como eu falei há um par de minutos, já volto a contestar. Obrigado, Victor, por fazer perguntas também. E saludo para vocês aí também. Muito obrigado para o meu amigo de Equador que me está fazendo perguntas. Bom, Kata, eu acho que a pergunta já me respondeu aí agora, que seja o harness. Como eu disse há um par de minutos, o curso de pilotagem de vela me com o Kurt e com o Nick, me mudou completamente a trajetória do meu pilotagem de vela me. Porque por primeira vez eu tive a oportunidade de estar aprendendo desde os campeões mundiais que tendria uma técnica controlando o timing de cada momento que está fazendo seu giro, não? Então, para mim, hoje eu faço 810, meu giro é o de 810. Eu faço, obviamente, quando tenho o ar livre para fazer tudo o que quero. Mas muitas vezes, quando estamos atingindo com os grupos, eu não posso fazer o contagem e fazer a técnica perfeita como me gusta. Mas se posso, se tenho tempo, eu faço o contagem como 7, 8 segundos, que vou fazer 1, 2, 3 segundos aproximadamente. Bom, vouando full flight, eu volo full flight, eu faço um flare, um flare, um flare, um flare, de verdade, para que a vela este aí um pouco desprezorizada. Eu começo a fazer, não o giro, eu começo a fazer um dive para adelante por 1, 2, 3 segundos, 2.5 segundos e começo a fazer os giros de 810 progresivamente. Bom, perdão, estou fazendo o contagem que eu fiz com 4.50. Então, posso considerar esse contagem para um 4.50. Para um 810, eu ainda não contei o timing, não? Mas eu acho que aproximadamente o mesmo, um pouco mais. Então, para fazer um 4.50, 1, 2 segundos fazendo um dive em frente, eu começo a fazer o giro 90, 90, 90 pulse e um snap em 180, não? Isso leva aproximadamente 7 ou 8 segundos e isso foi a melhor técnica para fazer a curva, para fazer o giro que eu encontrei para ter uma boa performance em me desaterrissagem. Mentre eu estava fazendo 4.50, hoje eu estou fazendo 810. Eu prometo que vou contar e vou dizer quanto tempo leva, porque desde que comecei, eu tratei de aplicar a mesma técnica, mas não contei para dizer exatamente quanto tarda cada processo, até porque os primeiros 4.50 são um pouco mais progressivos e a última parte um pouco mais, não diria que rápido, mas um pouco mais rápido, terminando o giro com um pause, fazendo um pause e depois um snap de 180 para transferir toda a energia do giro que estou fazendo para para o meu sub, não? Então, isso seria 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 a técnica que eu ocupo hoje para fazer o aterrissagem com o mileia ou com o com a petra ou com o que seja. Bom, desde que estemos dando uma vela de alta performance, não? Com as velas de... Eu posso dizer com as velas de que você está fazendo sua progressão, quando tem um engloar muito baixo é difícil, pode fazer giros tão grandes, porque as bandas delanteras se colocam muito fortes, difícil de controlar, então, chega um momento que você já não pode mais controlar e tem que deixar. Então, aí tem que ajustar a altura da curva que está fazendo com o swing load e com o tipo de velamento que está voando. Você me perguntou se eu faço a curva ocupando o harness. Eu ocupo tudo, então eu não posso dizer que eu faço o giro com a banda delanteira ou com o harness, eu tento de fazer com que meu corpo, meu contenedor e minha vela sejam uma coisa só. Então, eu começo a fazer o giro, tento de conectar meu corpo, meu contenedor e minha vela e fazer com que podemos fazer a curva, o giro o mais progressivo possível, tentando de molestar a vela o mínimo possível, porque o que acontece é que cada movimento que você faz abaixo da sua vela, faz com que a sua vela vá perdendo potência, porque vai pondendo o ar fora e vai perdendo potência para quando chega o momento de transferir a energia do giro ao swoop, que é só o que estamos buscando para que nesse momento tenha tenho o power band, que tenho o máximo de potência possível. Então, imagina que está fazendo o giro, terminou o snap e aí se põe aí adelante para fazer o swoop e começa a se mover completamente abaixo da sua vela, vai perdendo potência e vai pondendo o ar fora e seguramente não vai ter o swoop que gostaria e tampouco vai ter um flare muito eficiente. Para que você tenha um flare eficiente, tem que ter uma vela volando pressurizada. para que tenha uma vela pressurizada precisa fugir a palavra em português, gerar, 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 creio, creio. Muita energia para que tenha um bom flare, para que tenha um bom aterrissagem ou para que tenha um bom supe, não? Então, é, bom, é, creio que temos aqui, a ver quanto tempo mais, 4 minutos, então se algum de vocês tem alguma pergunta, envia-me. É, que está, que quer saber de mais wingload, com mais wingload, menos wingload, Catalina, Catalina me está perguntando algo aí, é, que quer saber de wingload, qual, qual, qual é a pergunta, envia-me e te vou contestar, que temos aí 4 minutos mais, aproximadamente. Diga-me. 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 Pereira, o meu amigo, que levou as remeras que fizemos do Equipo Flyon e de Icarus para a fábrica e tratou de levar um regalo novo que nós estamos enviando para todas as pessoas que trabalham na fábrica de Icarus e isso para mim foi um grande prazer. Obrigado, brother, por sua ajuda, eu te devo e, bom, é um prazer aí. Bom, Cata está me perguntando que se com o wing load tenho mais pressurização. Não, seguramente. Quanto mais wing load você tem, mais pressurização vai ter na sua vela e vai ter mais power para fazer sua supi, mas enquanto tem mais wing load, tem mais pressurização, tem mais power, tem que ter mais control, porque como tem uma, não sei qual é a palavra em espanhol, mas uma propaganda que em Brasil que diz que a potência não é nada sem controle. Então, se você tem um wing load bom, se você tem uma carga boa, se você tem uma vela de alta performance, tem que ter controle, tem que fazer os cursos de pilotagem de vela, tem que buscar a pessoa de toda a pessoa que te lo pode ajudar, que te lo pode dar as informações que necessitas para que tenha controle e para que não tenha problema com o seu aterrissagem. Pirelli Tires, exatamente. Exatamente essa. Bom, queria agradecer a todos vocês que acompanharam a charla aqui no Facebook de Icarus. Queria agradecer, eu gostaria de dizer obrigado aos meus amigos de Icarus que me dão a oportunidade de representar a marca que eu amo aqui no Brasil e na América do Sul. Eu sou um atleta de Icarus e tenho uma oportunidade de voar as canapias de Icarus. E, obviamente, recomendo todas as canapias de Icarus. Desde que você é um aluno ou se você é um piloto de Icarus de alta performance, você tem toda a progressão que precisa para voar as canapias. E agora eu vou traduzir em espanhol. Eu estou agradecendo ao equipe de Icarus que me deu a oportunidade de estar aqui representando a marca no Instagram do meu patrocinador, do meu equipe. Eu sou muito orgulhoso de ser parte deste time que eu tenho muito respeito e, obviamente, recomendo a todos vocês, desde que está fazendo seu curso até que seja um muito bom piloto de alta performance, tem toda a progressão para fazer com os velamentos de Icarus e essa é a recomendação que eu tenho. Queria deixar um mensagem mais aqui para vocês. Eu tenho, eu posso dizer de verdade que tenho muito orgulho de ocupar, de utilizar somente as marcas que eu, de verdade, creio. Então, eu, acuérdense da história, eu fui atrás de Icarus para que eles me dêem o sponsor. Eu fui atrás de todos os sponsors que tenho, de Larsen Brussgaard, de Cypress, de UPG Vector. Eu também tenho uma parceria muito grande com Scarab for Fun, com os Chikos de Bastardos, com os monos de Flydown, com o casco de Hawa. Então, eu creio de verdade nas marcas que eu represento e posso recomendar essas marcas, porque são as marcas que eu acredito que são os melhores equipamentos que tenho disponíveis no mercado e que eu gosto muito de ocupar. Bom, queria agradecer a todos os amigos que me acompanharam aqui. Graças, Cachita. I'm not the best, you are the best, my friends are the best. Vou repetir o que está dizendo, que sou uma grande persona e um big-ass flyer. Graças, Cachita. É um prazer ter todos vocês aí me seguindo, me acompanhando. Foi um prazer falar um pouco aqui de minha experiência e de o que eu creio de verdade que é uma boa progresso. E, bom, de verdade um grande abraço, um grande abraço. Espero que a pandemia seja o mais pronto possível e que pronto podemos estar todos juntos aí. Volando juntos, nos encontramos, nos saludando no final das Dropzone. E, desafortunadamente, não tivemos a chance de fazer o recorde sudamericano de redado esse ano. mas pronto vamos anunciar a fecha para o próximo ano e seguramente vamos estar juntos aí. Dale. Muito obrigado a todos que me acompanharam, foi um grande prazer. Obrigado, galera. Obrigado. Icarus, foi um grande prazer estar aqui representando seu Facebook. e thanks you guys. Big HUB for ForAll. In1 In1